Nesta semana, no Galpão Nativo... Um especial sobre o chamamê, o ritmo que une toda a América Latina. A peonada da fronteira, os gaúchos do Pampa, de Corrientes, de Misiones, do Mato Grosso. Hoje o chamamê anda por todo o nosso país. Inclusive aqui, no Rio Grande do Sul, foi uma vez proibido. O chamamê, mais que um acontecimento musical, é algo que transforma a alma. Galpão Nativo, domingo, 8 da manhã. Tchau, tchau.